Ah, bem perto aqui, dentro de mim Uma luz que vai iluminar e aquecer O meu coração sinto pulsar Sinto bater, meu arrepento Não demora não a chegar Quem de tanto andar Vai entender Não é longe Vai, deixa escapar, deixa viver Outra direção recomeçar Se reerguer A viagem pelo império Teu sertão Pra ter que atravessar No sereno da manhã Encontrar a paz Paz que é você É isso, irmão É isso, irmão É isso, irmão É isso, irmão